Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo se já é de casa para mais um vlog. Esse vlog faz uma semana que eu gravei, mas só hoje eu consegui um tempinho para vir editar e postar para você aqui no canal. Foi quinta-feira passada e a gente fez algumas compras na feira. A gente sempre compra frutas na feira, que é mais em conta, e também são frutas de boa qualidade, né? Porque no mercado nem sempre as frutas estão boas e na maioria das vezes elas são bem carinhas, então a gente prefere comprar na feira. Me diz aí nos comentários se na sua cidade também tem feira. Agora eu vou começar cortando pelo... Vale, esqueci o nome da fruta. Eu vi um vídeo aqui no canal, aqui no YouTube, mulher. Eu vi um vídeo de uma moça cortando melancia dessa forma e eu achei tão interessante porque sempre que eu ia dar melancia para os meninos, sujava tudo, né? Por causa da casca que fica sempre derramando uma aguazinha. Então eu decidi fazer, né? Tentar e deu super certo. A melancia foi comida por todo mundo, todo mundo comeu nessa vasilha depois, né? Durante a semana e não deu, assim, não deu sujeira na casa, né? Quem queria pegar um pedaço pegava, colocava no prato, deu tudo certo. Então fica a dica para você, se você não sabia dessa forma de cortar a fruta. E essas frutas, essa melancia, ela durou mais de uma semana na geladeira, bem tampadinha. Agora vamos para as verduras. A gente comprou tomate, batata, compramos também cheiro verde, uva. Os meninos estão gostando bastante de comer uva. E acerola para fazer suco. Agora eu vou higienizar, né? As verduras e as frutas. Eu lavei tudo, fui lavando, colocando cada coisa no seu lugar, nas suas vasilhas. As verduras eu coloquei nessa tapaué, coube tudo direitinho e durou a semana inteira também. A gente sempre compra frutas para a semana, não compra muito para não estragar, né? Então a gente vai colocando nas vasilhas, cada coisinha no seu canto e arrumando na geladeira. Fica tudo bonitinho, limpinho. Como eu tenho três crianças, né? Três filhos, eles já vão na geladeira e sempre que eles quiserem comer, eles é só pegar e comer. Porque já estão lavadas, né? É bem mais prático de usar dessa forma. Agora eu vou colocar o meu feijãozinho no fogo. Dessa vez a gente comprou um feijãozinho verde na feira também. Feijão bem novinho, bem gostosinho. Aí eu vou colocar para cozinhar na panela de pressão. Sempre que eu estou fazendo feijão na minha panela de pressão, eu lembro da amiga que me deu de presente. Sempre que eu estou fazendo alguma coisa na cozinha, eu lembro de vocês. Aqui em casa tem tapawés, que também foi uma amiga que deu para a gente de presente. As minhas panelas também foi uma amiga aqui do canal. Então tem sempre um pedacinho de vocês aqui com a gente. Sempre que eu estou cozinhando, eu lembro de vocês. Agora eu vou cortar as verduras para o feijão. Eu gosto bastante de temperar o feijão com cheiro verde. Alguns lugares as pessoas chamam de salsinha, né? Uma parte é a salsinha, a outra parte tem outro nome. Só que eu sempre chamo aqui de cheiro verde, que é os dois misturados. É a salsinha e a outra parte. Vou cortar as verduras para usar também na minha carne. Eu tenho a carne moída já congelada. Então vou cortar tomate, batata e cebola para temperar a carne moída rapidinho. Acho que eu mostrei aqui antes dessa parte, que eu achei na geladeira um pedaço de carne para o feijão. Aí eu vou colocar também junto na hora que eu for cozinhar o feijão. Nessa hora aí já estava no fogo, é porque eu me distraí aqui um pouquinho. Aí eu vou cortando as verduras, tudo pequenininho para poder cozinhar na carne, né? Aqui em casa os meninos todos gostam de verdura. Agora, nenhum deles tira a verdura na hora de comer, né? Todos os meninos gostam de verdura. Então não tenham dificuldade em colocar a verdura na comida. Graças a Deus, eles gostam de verdura. Agora eu vou cortar a batata para colocar junto com a carne moída. Eu gosto bastante de carne moída com batata. Me diz aí você, se você também gosta. Eu corto os pedacinhos pequenininhos para cozinhar junto com a carne. E vai ficar bem gostoso esse almoço. Daqui a pouco vai estar pronto e você vai poder ver o resultado. Eu gosto bastante de cozinhar. Não tenho tido muito tempo nos últimos meses, né? Por causa do ateliê. Mas nesse dia eu reservei um horário rapidinho para fazer o almoço. E aproveitei para compartilhar com você. O almoço de milhão e o arrozinho, feijão bem temperado de verdura, carne moída com batatinho. Tu quer comer? A delícia, o cheiro. Se eu tivesse conseguido sentir o cheiro desse prato. No dia seguinte a gente foi comprar mercadoria, porque já tinha acabado. E a gente foi repor. Fomos eu e o Isaías. Depois passamos no mercado para comprar algumas coisas. Amor! Aqui, ó. Teu presente. Ele acreditou. Ó, esse suco aqui está R$ 5,29. É muito bom. Bem gostoso. Não tem muito gosto de açúcar. Um pouquinho da produção, dia das mães. Acabei de tirar foto de tudo. Então vai lá, deixa teu coraçãozinho, que é muito importante para o nosso Instagram. Muito obrigada, nossos clientes, pela confiança no nosso trabalho. Oi, gente. Oi, gente. Eu comecei o vlog na quinta-feira, fazendo a limpeza das frutas da semana. E não gravei mais nesse vlog. Gravei um outro, mas não gravei nesse. Aí, a gente foi hoje no mercado. Primeiro a gente foi no centro hoje. Aí eu trouxe umas comprinhas da loja... Bebê. Da loja de bebê. A loja do shampoo, que eu sempre vou, né? Sempre vou, não. Quando acabar as coisas, eu compro lá. Porque lá é bem mais barato. Aí, ó. Trouxe aquele kit. Que é... Que é... Pera. Deixa eu abrir logo aqui o dele, gente. Que ele tá nem... Deixando eu vivendo esse dia. Pronto. Que eu disse a ele que tinha que pagar o shampoo pra ele. Aí, desde a hora que eu cheguei, em meio dia, que ele aperreia por esse shampoo, por esse shampoo. Pronto? Vou deixar esse. Deixa eu mostrar primeiro. Olha só, gente. É um kit. É o shampoo e o condicionador. Tem um joguinho aqui atrás, que a gente vai jogar. É o jogo da memória. E esse kit foi R$25,00. A de babateia. Esses dois. A de babateia. Deixa a mamãe... Deixa a mamãe... Pode abrir? Pode. Abre. Faz o rasgar, tá? A de babateia. Já tá um banho. A de babateia. Ó, é bem grande, ó. Eu já usei nos meninos esse kit. Aí, eu comprei esse mesmo. Esse aqui é pro... É pro uso mais do Luiz mesmo. Do Luiz, do Berg. Que a Bela usa junto comigo. E o Isaías também usa esse kit. Todo mundo usa aqui em casa. Mas, como eu comprei dois... Como eu comprei dois... Quando eu compro só um... Aí, todo mundo usa o mesmo. Como eu comprei esse, comprei o outro... Aí, eu acho que a Bela vai usar o mesmo que eu. E os meninos também. O Isaías e o Berg. E o Luiz fica usando esse, que aí dura mais tempo. Aí, eu comprei um sabonete líquido. De arueira. Esse aqui... A luz tá forte. Esse aqui é aquele que é R$5,00. Eu comprei esse de arueira. Comprei o que mais? Comprei esse sabonete esfoliante. Esse aqui foi R$12,00. E esse... Dá pra ver? E esse... Comprei esse aqui. Que é um antisséptico bucal. Foi R$15,00. Ó. Que é aquele que você bota na boca, né? Os Isaías que comprou esse aqui pra gente usar. E compramos esse shampoo pra pretinho. Vamos cheirar. Ai, que uma cheirosinha. É pra pretinho, gente. Ó. Lá também vendia. Sabe quanto? R$5,00 também. É um shampoozinho. A marca não é conhecida, né? Por isso que é bem mais em conta. Mas é de... É pra cachorro, né? Vai ser R$5,00. Pronto, Luiz? Pronto. Satisfeito? Tá. Vou mostrar meu kit agora. Eu sempre compro ele. Quem já assistiu os outros vídeos já conhece. Mas quem é novo aqui no canal não conhece, né? Olha só. Vem um shampoo. Ali vai bater. Vai fazer, né? Ficou com a memória? Sim. Vem um shampoo. Esse kit aqui, ele é reconstrutor. Força, brilho, desenvolvimento capilar. Ele faz o cabelo crescer. É maravilhoso. Muito bom. Meu cabelo... Todo mundo aqui em casa gosta. O meu cabelo, como é relaxado, né? Como é alisado, precisa de mais atenção pra que ele não venha ficar fraco, né? Porque ele já é fragilizado pela química. Aí eu comprei. Vem um shampoo. Vem um condicionador. Belinha, cadê teu material que eu comprei essa semana? Meu material. Que tu usou? Agora que eu me lembrei, que essa semana eu comprei... Eu vou tirar. Deixa eu ver e abrir pra não derramar. Essa semana eu comprei creme pra Isabela. Mas foi aquele da... É um nomezinho, esqueci o nome agora. Vou chegar no Instagram. Aí ele veio um levinho também. Eu até comprei um levinho essa semana pro meu cabelo também. Que é pra usar finalizador, né? Pra se for usar secador. Aí pode usar ele. E veio também a máscara. Essa máscara aqui é muito boa também. Eu uso tipo uma vez na semana. Na lavagem, coloco cabelinho de molho. E esse é o shampoo. E esse é o shampoo. E esse kit que eu compro... Eu compro de 30... E é da pretinha. Eu tô noitenta. Não esquece que isso é da pretinha. Eu comprei esse aqui, ó. Pra Bel. É aquele potão da Scala. Mas não foi hoje. Foi outro dia em outra loja. E comprei essa gelatina aqui também, ó. Foi pra Bela. Cabelo cacheado, né? Olha lá. E foi que eu coloquei no pote? A Bela tá dividindo em outro pote. Porque como tem dois banheiros, aí bota um aqui em cima e lá embaixo. Então essas foram as comprinhas. Como eu falei, né? Esse meu kit aqui eu comprei de 35. E eu vou finalizar o vlog aqui agora. Agora eu vou banhar essa criatura de Deus. E a pretinha meia. A pretinha. Eu vou banhar hoje não, porque o Sorra foi embora. Vamos banhar a pretinha domingo. Domingo e ela? Amanhã. Não vou ir, Elia. Eu vou estar pôr, né? É porque ela tem que tomar banho no sol. Senão ela não seca, porque ela tem pelo. Aí ela fica mais pôr, de molhada. Vamos. Entendeu? Não. Vamos contar o teu joguinho? Vamos? A gente vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dê aí algumas dicas. Algumas dicas da lavagem, né? O minho dramático. Para, Luiz e Rubens. A atenção aqui. Vamos dar tchau para as amigas? Ah, já dizia uma coisa. Esqueci. Senta aí, senta aí, senta aí, senta aí. Eu fui comprar o material para os trabalhos, né? Por isso que eu fui no centro. Eu não gravei nada aqui. Porque eu não gravei, não. Estava tão focada com Isaías que eu não gravei. Aí eu fui comprar... A gente trabalha com papelaria também, né? Com agenda. E a gente foi comprar lá no shopping, o papelão que a gente compra na... Tem o nome da loja, esqueci agora. É uma loja de produto papelaria. E eu encontrei com a seguidora aqui do canal com a amiga, a Eliette. É, a amiga Eliette. Estava ela e a filha. Eu não vou lembrar o nome da filha dela. Aí eu estava com Isaías sentada, tomando sorvete. Quando elas chegaram, aí... Eu não lembro como elas falaram, mas falaram assim... A gente assiste o seu canal. Aí eu fiquei com vergonha da Eliette também. Eu não estava gravando nada na hora, senão eu tinha gravado elas. Mas eu fiquei muito feliz. A gente sempre fica muito surpresa, muito feliz quando a gente encontra alguém, né? Encontra vocês. Eu não tomou sorvete. Agora deve trair. Ah, meu Deus. Agora deve trair. Eu tomo muito mais sorvete. A mente dele estava trabalhando, pensando que ele... Não tomou sorvete. Então é isso, amiga Eliette. Fiquei muito feliz de ter lhe encontrado. Que a gente possa se encontrar outras vezes aqui pelos campos de Fortaleza, né? A gente se vê por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha. Como é o joinha? Como é o joinha? Não! Se inscreve no canal, pode apontar a nossa família. Quem gosta de ver o Luiz no vlog, comenta. Eu! Ela perguntou, Eliette, cadê o Luiz? Cadê o Luiz? Cadê o Luiz? Tá faltando aqui, ó. Tá aqui! Perguntou pela Bela, pelo Berg. E é isso. Deus te abençoe. Abençoe a sua casa. A paz do Senhor. Tchau! Gratidão gera... Milagres! Milagres! Moço! Milagres! A wordt... Milagres! Tchau, tchau.